Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, digam bom dia pra eu saber que vocês estão vivas e vivos aí do outro lado. Bom dia, plena 10 horas da manhã, quarta-feira aqui, bora lá pra nossa live, bora lá zerar a abertura com a tia Mari, bora lá. Olha só, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou especialista em abertura zerada, sou fisioterapeuta e especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na tão sonhada abertura zerada, é isso que eu faço do lado de cá, ok? E nessa live aqui de hoje, né, nesse bate-papo, nessa aula em formato de live, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que nos falta pra zerar a abertura. Sim, você faz ideia do que é que falta pra você chegar ali na abertura zerada? Conte pra mim se você faz ideia, a gente vai bater um papo sobre isso hoje, porque é impressionante como tem pessoas, né, que buscam ali ganhar mais flexibilidade, que buscam até zerar uma abertura, mas não faz ideia do que realmente a gente precisa. E tem um detalhezinho, eu acho que a vida ela é feita de detalhes, né, e a flexibilidade também. Tem um detalhezinho na nossa abertura, que se esse detalhezinho não tiver muito bem ali alinhado e comprido, a gente não consegue zerar, não importa a quantidade de alongamento que você faça nessa vida, tá bom? Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Preciso zerar a abertura, não tá... Preciso zerar, preciso zerar. A de segunda não tá saindo de jeito nenhum. Show, vou ver aí. Olha só, né, a abertura de segunda é aquela abertura que a gente coloca as pernas na lateral do nosso tronco, né? Só que, pra maior parte das pessoas, pra conseguir zerar essa abertura de segunda, a gente precisa primeiro zerar os dois espacates, as duas aberturas frontais, que é aquela uma que a gente coloca a perna na frente do nosso corpo, sim? Se eu não tenho espacate zerado, é muito difícil eu conseguir zerar essa abertura lateral, essa abertura de segunda, tá? Então, o primeiro ponto, ó, primeiro ponto, Gouveia, conta pra mim. Você já conseguiu zerar o seu espacate de direita e de esquerda? Porque, senão, você tá buscando uma abertura que ainda não tá no momento. Tem pessoas que conseguem zerar primeiro a abertura lateral, a abertura de segunda? Tem, mas é muito difícil, tá? É muito difícil, sim? Bom, vamos lá. Olha lá, ó, sim, zerei, zerei a abertura perfeita, show! Aí sim, Gouveia, então, perfeito, olha lá. Gouveia, 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 Dani, Dani, vamos lá, Dani é mais fácil. Dani, perfeito, ó, Dani conseguiu já zerar os dois, as duas aberturas frontais, né, que são o espacate com a perna direita e com a perna esquerda. Agora, ó, tá indo na abertura de segunda. Perfeito, aí tudo bem, tá bom? Então, vamos lá. O que é que me falta pra eu conseguir zerar? Tanto uma abertura de segunda, onde essas pernas saem na lateral do meu tronco, quanto uma abertura frontal. O que que tá faltando pra eu conseguir descer? Porque muitas vezes a gente vai lá e começa a fazer alongamento, né? E a gente fala, ah, tô fazendo uma atividade, seja dança, artes marciais mesmo. Pai, comecei com gifu, aquele crave... Crave magá. Crave magá, né? Que é, acho que, defesa pessoal, uma coisa assim. É, enfim, comecei uma atividade nova, Karatê, comecei polidense, comecei uma atividade nova. E, de repente, quando eu chego nessa atividade, eu vejo que lá precisa ter mais flexibilidade pra conseguir ter um chute mais alto, pra conseguir fazer uma postura, né, no yoga, por exemplo, lá no Karatê. Aí eu chego nessa atividade, comecei a fazer ela ali, ou tô voltando depois de adulta, né, depois de adulto, tô voltando pra atividade e, de repente, eu caio na real. Caio na real, cara. Ou eu melhoro a minha flexibilidade, né, ou eu não vou conseguir realizar esses movimentos. Não é assim? Aí a gente fica só nos movimentos de base, né? Só naqueles movimentos bem café com leite, né, tia Ju? Os power mesmo, a gente não se arrisca, porque eu tenho flexibilidade, né? Ou quando eu vou tentar fazer a lá polidense, isso aí, aí eu vou tentar fazer o negócio e... O que fica é aquela coisa, né? Expectativa versus realidade. Gente, aí a gente fala, não, então, deixa eu procurar um canal aí de uma maluca que falaram que ela ajuda a zerar a abertura. E aí cai aqui na tia Mari e fala, meu Deus, ela é mais louca do que eu esperava. Beleza, até aí tá tudo seguindo o trilho normal, sim? E aí eu começo a fazer, a galera do Pilates também, começo a fazer os alongamentos e tal, começo a fazer uns exercícios ali que eu vi no canal da tia Mari, até que melhorou, até que eu consigo descer um pouco mais a minha abertura, né? E aí eu começo a observar que chega uma hora que trava. Chega uma hora que a minha abertura não sai demais. Parece que chegou ali, ali é o meu limite. Alguém aí já teve essa sensação? de que, ai, ali, cheguei num ponto da minha abertura que parece que ela chegou no limite e que ela não vai mais do que isso, sabe? Às vezes você pode ficar, pode ser uma abertura, né? Abertura frontal, por exemplo, então eu coloco uma perna na frente, uma atrás, sim? E, ai, tô lá, tô lá tentando descer essa abertura, cheguei num ponto aqui, ó, que não vai mais do que isso, sim? Ou uma abertura lateral de segunda. Ai, cheguei aqui, ó, pertinho do chão, mas não desce mais do que isso. O que que acontece? A gente, é, começa a fazer alongamento com o foco em, na verdade, muitas pessoas começam com o foco em melhorar a flexibilidade, né? Não, se eu melhorar um pouquinho já tá bom, porque pra zerar, né? Zerar, zerar na minha idade, depois dos 30, dos 40, dos 50, não, é impossível. Eu nunca tive flexibilidade nem quando eu era criança, nem quando eu era adolescente. Como é que eu vou ter agora, depois de adulto? Ai, esses mitos, porque são mitos, isso são mentiras, tá? Eu tenho alunos que zeraram a abertura com mais de 60 anos de idade. Sim, eu tenho pessoas ali que nunca tinha tido flexibilidade, não conseguia colocar a mão no chão quando criança e conseguiram, depois de adulto, zerar a abertura, fazendo 5 minutos de alongamento por dia. Então, ai, eu não consigo porque eu não tenho mais idade, ou eu não consigo porque eu nunca tive flexibilidade, é uma mentira que o nosso tico e teco conta pra gente, o nosso cérebro conta pra gente, pra tentar aliviar a flexibilidade que a gente não tem. Sim? Mas beleza. Ai, eu olho e falo, não, mas tá tudo bem. Ai, até é a parte que pode, vai. Se a Mari falou que pode, eu não vou discordar dela, mas pra mim vai ser difícil. Se eu só melhorar um pouquinho a minha flexibilidade, já vai tá bom. Não é assim? Ah, conheço vocês. E ai, começa a fazer um pouquinho de alongamento. Ai, começa a aplicar umas coisas muito loucas que a Mari fala aqui no canal, né? Ah, de não ultrapassar limite de dor, de alinhamento, de exercício otimizado. E ai, começa a ter ganho. E começa a falar, cara, desceu bastante, eu acho que eu consigo zerar. Só que ai, chega um momento que não vai mais. Sim? Isso é muito comum de acontecer. Se isso está acontecendo com você nesse momento, tenha duas certezas. A primeira é que isso é muito comum. Isso acontece com todo mundo. E a segunda é que você não está trabalhando uma coisa muito importante pra zerar a sua abertura. Tá faltando um detalhezinho pra você trabalhar pra poder zerar a abertura. A gente sempre pensa que zerar a abertura é só eu fazer alongamento, até que eu vou conseguindo, aos poucos, descer e encostar no chão. Não é isso que a gente pensa? Pronto, pra zerar a abertura é só ganhar mais alongamento, trabalhar alongamento, ganhar mais flexibilidade. Vou descendo e encosto no chão. Não é isso. Desculpa quebrar o castelinho cor-de-rosa de vocês, mas não é isso. Vamos entender o que é uma abertura? Abertura de pernas. Sim, vamos pensar lá, ó. Uma abertura frontal, onde eu levo uma perna pra frente, uma perna pra trás. Sim, isso daqui, ó, já é uma abertura. Não tá zerado, mas é uma abertura. Zerado é quando eu consigo levar a minha perna na direção do meu quadril e a perna de trás na direção do quadril. Aqui eu tô zerado. Sim, uma abertura frontal, ó, zeradona. Sim, ó, zeradona. Ok? Uma abertura lateral. É quando essa perna vem na lateral aqui do meu quadril. E ela sobe até chegar na direção do quadril. De um lado. Ui, tá difícil aqui hoje. E do outro. Sim? Qual é o ponto aqui? Pra esse movimento acontecer, é um movimento, não é um movimento? Eu levo uma perna pra um lugar, levo pra outra. A gente faz um movimento e para. Pra eu conseguir levar essa perna até esse ponto, A gente precisa ganhar alongamento dos músculos, ok? Só que antes disso, antes de eu pensar no alongamento do músculo, eu preciso pensar que essa articulação precisa se movimentar. Ela precisa deixar a minha perna chegar lá em cima. O que eu quero dizer com isso? Papai do céu fez o nosso corpo da seguinte maneira. Ele foi lá, fez os nossos ossos, encaixou o osso com o osso, colocou ligamento, tendões e tudo mais. Depois veio os músculos, depois veio os órgãos, depois veio a pele, ok? Só que, primeira coisa que existe aqui, existe uma mecânica. Pra minha perna vir até o ponto da abertura zerada, O meu, a minha articulação do quadril, que olhando aqui, ó, mais de pertinho, é esse buraquinho que tem aqui, ó. Então, eu tenho aqui a minha pelve. Sim, ó, é todo esse osso aqui, a nossa pelve, certo? E aqui, encaixando na minha pelve, eu tenho o osso da minha perna. Tá? Aqui atrás a gente tem o sacro, ó. E aqui, ó, eu tenho o fêmur, que é o osso da minha perna. E ele encaixa, ó, dentro dessa covinha aqui, tá vendo? Ó, tem uma, uma, como eu posso dizer? Uma cavinha, uma, como que fala? Côncavo, côncavo. Um osso mais côncavo, né? Que tem uma cavinha aqui dentro. Que é onde a cabeça do nosso fêmur se encaixa. Isso aqui tá acontecendo aqui no meu quadril. Sim, na lateral do seu quadril tem isso aqui. Pra eu ficar com a perna assim pra frente, ó, a cabeça do fêmur tá lá bonitinha. E aí, papai do céu falou assim, ó, pra você subir a sua perna na frente, pra você levar a perna lá em cima, tá tudo bem, ok? Eu vou deixar esse osso deslizar. Sim, aqui tem cartilagem, protegendo e tudo mais. Eu vou deixar esse osso deslizar pra que você consiga levar a sua perna até lá em cima. A única coisa que você vai precisar é ganhar alongamento dos músculos que estão aqui atrás. Por isso que fazer chute à frente é o mais fácil que tem. Agora, chute lateral já é difícil. Chute atrás, então. Ou eu inclino o corpo pra perna subir ou não vai, né? Sim? Mas na frente, é tranquilo. É só ganhar alongamento de posterior que o chute acontece. Grão batimã acontece, né? Pra quem faz dança. Sim? Agora, quando a gente vai chutar essa perna ao lado, eu quero levar a perna lá do lado. Pra eu fazer uma abertura zerada, eu não tenho que trazer a perna aqui, ó. Eu quero trazer ela aqui. Pra eu fazer isso, o meu osso do fêmur não pode estar assim, ó, viradinho. Tá vendo? Meu pé tá lá pra frente. E aí, eu tento levar na lateral. A cabeça do fêmur bate aqui, ó, na fossa do acetábulo e não vai. O que que eu tô querendo dizer pra você? Você pode testar isso aí no seu corpo agora. Vamos lá, ó. Imagina que eu tô parada aqui, encostada numa parede. Sim, estou aqui encostada numa parede, tá? E aí, quando eu vou chutar a minha perna pra lateral, se eu fico aqui encostada numa parede, não posso ceder o corpo pra frente, a minha perna vem no máximo até aqui. Quando eu vou chutar pra trás, eu não posso ceder o corpo pra frente, minha perna vem no máximo até aqui. Agora, se eu tô encostada aqui com o bumbum na parede e vou chutar a perna aqui na frente, a minha perna vem embora. Sim? Então, esse movimento para frente, o nosso quadril permite, com o pezinho lá, ó, virado pra frente. Quando a gente vai fazer pra lateral, aqui é o máximo. Se você não inclinar seu corpo, não desviar o seu quadril, você vai fazer assim, ó, e já vai sentir o osso batendo ali, dentro do quadril. Quando você vai fazer atrás, o pezinho virado pra frente, ó, o máximo vai ficar aqui. Se não, eu preciso começar a revitar o bumbum pra conseguir, né, articula aqui, ó, o patril pra conseguir subir mais a perna. Ou eu preciso ceder as costas pra frente. Então, isso que eu tô mostrando aqui pra vocês é um limite articular fisiológico. Meu Deus, o que é isso de comer? Não, só significa que é normal. Todo ser humano tem esse limite. Alguns tem um ou dois graus a mais, um ou dois graus a menos, mas basicamente é assim que o nosso esqueleto funciona. Papai do céu fez a gente assim. Então, se eu quero zerar uma abertura, vamos voltar pra nossa abertura. Não, eu quero zerar essa abertura, eu quero fazer chute lá na orelha, né? Se eu quero zerar uma abertura, numa abertura frontal, uma perna vai ter que vir pra frente e a outra vai ter que vir pra trás. Essa que vem pra frente, tá tudo bem, a gente tem esse limite articular. Mas e a que vem pra trás? Como é possível eu trazer essa perna aqui em cima se o meu osso não deixa? Percebe? Não adianta eu fazer alongamento, é o osso que não deixa. Então, antes de eu zerar uma abertura, eu preciso encaixar a abertura. Gente, escuta isso. Antes de eu pensar em ficar me matando de fazer alongamento pra descer a minha abertura, eu preciso saber se a minha abertura tá encaixada. O que que é uma abertura encaixada? Uma abertura frontal, a perna da frente, ela pode tá lá, ó, com o pezinho lá, ó, virado pra cima, não tem problema. Porque a gente tem essa amplitude de movimento. Agora, a perna de trás, se ela tiver com o pezinho virado pra baixo, assim, ó, ela não vai subir. Ela só vai subir se o meu quadril arrebitar ou se o meu tronco for pra frente. Então, como é que eu faço pra essa perna subir e manter meu tronco lá pro teto sem arrebitar o quadril? Eu preciso girar a perna pra fora. Vamos supor que essa daqui estaria vindo pra trás. Eu preciso girar ela aqui. O meu osso do fêmur, ele não pode tá assim, ó, encaixadinho. Ele tem que tá girado. Quando eu giro essa perna pra fora, aí eu ganho liberdade pra essa perna subir. O que que eu tô querendo dizer? Com o pé virado pra frente, eu consigo subir essa perna. Com o pé virado pra frente, eu não consigo subir a perna. A não ser que eu arrebite o bumbum. Aí minha perna sobe mais. A não ser que eu seda as costas. Aí minha perna sobe mais. Mas pra fazer um espacate, essa perna de trás, ela vai ter que chegar na altura do meu quadril. E é aí que começa o ponto do encaixe da abertura. Você jamais vai descer uma abertura assim, ó, com os dois pés virados pra frente. Essa perna de trás precisa estar rotacionada. Percebe, ó? Aqui eu tô pra frente, meu joelho lá pra frente. E aqui eu giro. O nosso quadril, ele tem vários movimentos. Ele tem o movimento de flexão, que é quando eu dobro a minha perna aqui pra frente. Flexão. Ele tem o movimento de extensão, que é quando eu levo ela pra trás. Ele tem o movimento de abdução, que é quando eu abro a perna. Ele tem o movimento de adução, que é quando eu cruzo. Tudo é movimento do meu quadril. Tá acontecendo aqui dentro. E ele tem o movimento de rotação. Rotação externa, neutro, rotação interna. Esse movimento acontece a nível de quadril. Sim? No balé, quem é bailarina, faz os movimentos, né, sempre com a rotação externa. Então, essa perna sempre fica viradinha pra fora. Ok? Agora, quem não é bailarino, quem não é bailarina, né, vocês vão fazer os movimentos sempre aqui, não é? Sempre é um pouquinho, amassam um pouquinho assim. Mas não exige. No Karatê, no Karatê, tem alguma coisa que fale, ó, não, vocês têm que virar a perna assim? Não tem isso. Na, no, Krav Maga, tem isso? Não tem. Kung Fu tem isso? Não tem. Polidense tem isso? Percebe? No balé, a gente tem isso. Então, quem faz balé, normalmente, tem um encaixe melhor de abertura. Por isso que, quem faz balé, tem uma tendência a zerar a abertura muito mais rápido do que quem não faz. Tendência. Ok? Porque quem faz balé, já tem essa rotação. Se eu quero fazer uma abertura frontal, a perna da frente vai assim, andedã, né, pisando pra frente, sem rotação, e a perna de trás, ela vai com rotação. Aí, aqui, ó, deixa eu só pisar pra cá. Tá vendo? aqui, ó, eu consigo descer a minha abertura. Sim? Percebe, ó, que meu pé tá apontando pra fora. Ok? Agora, se eu tiver aqui, eu não vou conseguir descer. A não ser, vamos dizer pra cá. A não ser que eu arrebite, ó, trouxe meu tronco pra frente, ó, e fica fácil, ó, desci com o joelho pra baixo. Agora, se eu quiser alinhar meu tronco, porque meu joelho nem tá com o joelho pra baixo, de joelho pra baixo, se eu quiser alinhar meu tronco, eu já começo a sentir dor dentro do quadril, porque tá batendo osso com osso. Aí, eu preciso arrebitar mais um cumbum, aí a minha lombar é quem sofre. Sim? Agora, se eu giro essa perna, aí eu consigo encaixar, percebe, ó, consigo encaixar a minha abertura, sem fazer minha lombar sofrer, e sem precisar inclinar meu corpo pra frente. Por quê? Porque a perna de trás tá rotacionada. Exatamente a mesma coisa acontece na abertura lateral, que é o quê? Quando a gente vai fazer a abertura lateral, ó, os meus joelhos, eles têm que estar pra cima. Eu não desço a abertura lateral aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu começo a sentir dentro do quadril. Eu preciso virar as minhas pernas para fora. E aí, eu consigo fazer a minha abertura. Mas, ó, meus joelhos estão pra cima. Eles não estão aqui para frente. Porque aí machuca lá dentro do meu quadril. Então, primeira coisa, se você chegou num ponto da sua abertura, onde você percebe que tá difícil descer, avalie a rotação externa das pernas. Você tá conseguindo rodar a perna numa abertura de segunda? Você tá conseguindo rodar pra fora a perna de trás, num espacate, numa abertura frontal? É isso que falta pras pessoas conseguirem descer a abertura de vez. Fazer esse encaixe da abertura. Além disso, tem a questão de encaixe de alinhamento, tem vários outros pontos, mas eu não vou nem entrar nisso aqui hoje, tá? O que eu quero que você observe na sua abertura é se você tá conseguindo fazer essa rotação. Porque se você não estiver conseguindo fazer essa rotação das pernas, pra descer a abertura, vai ser muito difícil você conseguir zerar. porque mecanicamente não tem como, né? E aí é que vem a pergunta, que ninguém perguntou ainda, Tia Ju. Ah, não, a Dami perguntou. Ah, bom, como faz pra encaixar? Né? Como é que eu faço? Como é que eu faço agora pra conseguir girar mais essa perna pra poder encaixar? Não é? Essa é a pergunta mais importante. Já entendi que eu tenho que girar o raio da perna, mas como é que eu faço isso? Porque minha perna não vai, não é? Quem não faz balé, fala minha perna não vai. E é aí que vem a cerejinha do bolo. Que é o quê? A gente trabalhar alongamentos, exercícios de alongamento específico pra girar a perna. Só que quando a gente tá... Foco, gente, é um negócio muito louco. Repara, repara. Eu quero que vocês observem... Observem... Vamos lá. Eu quero que vocês observem... Aqui, nessa sala que eu tô... Sim, observe aqui nessa sala que eu tô... Qualquer coisa... Qualquer... Qualquer... Absolutamente qualquer coisa. Vou até ficar em pé. Qualquer coisa... Deixa eu subir aqui no próximo... Qualquer coisa que seja na cor preta. O que é que vocês conseguem ver que é na cor preta aqui nesse espaço? O que é que você consegue ver que é na cor preta aqui nesse espaço? Qualquer coisa que seja na cor preta. Coloca pra mim nos comentários. Olha que loucura que é o nosso foco. Qualquer coisa que é na cor preta. Coloca aí pra mim nos comentários. O que você viu aqui que é na cor preta? A gente... O nosso cérebro... Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou falando. Olha lá. Sua calça. Obrigada, Guilherme. Show de bola. Qualquer coisa que é na cor preta. Eu não sei onde é que você viu. Pufa a cadeira, Williams. Sua calça. Beleza. E pink? Pulseira. E pink? Vocês viram pink? Não. Né? Ninguém viu nada de pink. Tá aqui, ó. No meu pescoço. Por quê? Porque a gente tava procurando o preto. Quando a gente vai zerar uma abertura, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente fica procurando o quanto a gente desce. O quanto a gente desce, o quanto a gente desce, o quanto a gente desce. E o nosso olhar fica nos alongamentos voltado pra posterior de perna, pra anterior. Pra quê? Pra ajudar a descer. E a gente não ver que eu preciso girar a perna. Então, eu preciso de alongamentos que me ajudem a girar a perna. Tudo bem? Qual é, quais são os tipos de alongamento que vão me ajudar a fazer essa perna girar pra eu poder encaixar a minha abertura? Vamos lá? Vamos lá, ó. Quando a gente, quando eu quero girar minhas pernas pra fora, tem um músculo, sim, que ele fica aqui dentro, aqui, ó. Assim, ó, no nosso quadril, tá? Que, quando ele contrai, por exemplo, se meu bíceps contrai, o meu bíceps faz o meu braço, a parte de baixo, que é do meu antebraço, dobrar. Sim, ele faz o meu cotovelo dobrar. Quando o meu bíceps contrai, ele faz o meu cotovelo dobrar. Quando o meu, quando o meu quadril, quando o meu quadríceps contrai, né, ele faz o meu joelho esticar. Sim, ele faz a minha perna ficar esticada. Quando os meus rotadores internos, que estão aqui, ó, na parte interna da minha perna, contrai, eles fazem a minha perna girar para dentro. Sim? Então, eles fazem esse movimento acontecer quando eles contraem. Só que o que eu quero é o movimento contrário. Então, quando a gente não consegue girar a nossa perna lá pra fora, significa que os nossos rotadores que estão aqui, eles estão mais curtinhos. Eles ficam o tempo todo puxando a nossa perna pra dentro. Quando eu tento puxar pra fora, eu sinto uma dorzinha aqui. O que que eu preciso fazer? Eu preciso alongar os meus rotadores internos, que estão na frente ali do meu quadril. Na parte da frente pra dentro. Sim, são músculos relativamente pequenos, mas que eu preciso alongar essa região. E aí é onde as pessoas confundem muito os rotadores internos com os adutores, tá? E a gente tem que tomar cuidado. O adutor é um músculo que vai permitir com que eu leve minha perna pra lateral. Sim, quando ele contrai, ele traz a minha perna pra dentro. Mas quando eu alongo ele, eu consigo levar minha perna mais pra lateral ainda. A gente precisa desse alongamento pra uma abertura lateral. Só que, mais do que isso, o primeiro é o encaixe. Então, eu preciso ganhar alongamento dos rotadores internos. E aí, eu sempre dou aqui um exercício pra rotador interno, que é o exercício do sapinho. Lembram desse? Quem já me acompanha há um tempo, já conhece esse exercício aqui, ó. Que é o exercício do sapinho, tá? Esse exercício é um ótimo exercício pra gente trabalhar a rotação do nosso quadril. Pra gente conseguir encaixar a abertura. Só que, esse é um exercício que ele trabalha as duas pernas ao mesmo tempo. E pra quem tá começando a pensar em encaixe, muitas vezes o sapinho pode ser um exercício muito avançado. Então, eu vou passar pra vocês aqui hoje uma outra variação desse sapinho. De forma que qualquer pessoa consiga fazer pra trabalhar a rotação externa da perna. Pra conseguir encaixar a abertura. Faz sentido? Vamos lá? Vamos entender como que funciona esse exercício? Então, vamos lá. Ó, primeiro ponto. A gente vai se posicionar no exercício com as mãos assim no chão, ó. Tô literalmente de quatro, ok? Quatro apoios, joelhos no chão, mãos no chão. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai esticar uma das pernas. No meu caso aqui, ó, eu vou esticar a perna esquerda. Assim? Deixa eu ver mesmo pra cá, galera do Instagram. Tô lá, ó, esticando a perna esquerda. Ok? O que que acontece? Quando eu estico a perna esquerda, a tendência é a gente ficar no meio termo. Nem com a perna virada pra frente, joelho assim ó, pra frente. Nem com ela virada pra cima. A gente fica meio que no meio termo, onde tá confortável. O que que eu quero que você faça? Eu quero que você empinhe o seu bumbum pra virar essa perna totalmente pra frente. Ó, meu joelho tá aqui, ó. Apontando bem pra frente. Sim? E essa perna aqui está, a perna direita que tá no chão, a gente vai manter ela aí. Primeira coisa que você vai fazer é você vai trazer a sua perna lateral na direção do seu joelho. Sim, eu tenho que tá aqui, ó, joelho, por exemplo, com a lapita, e o pé, ó, na direção ali, ó, do meu joelho. Sim? Se essa perna fica muito pra trás, eu perco o alinhamento. Então, eu tenho que tá bem alinhadinha com o pé lá na direção do meu joelho. E a perna, ao invés de tá virada pra cima, ela vai tá virada pra frente. Então, eu empino lá o meu bumbum. Ok? Pra conseguir posicionar bem essa perna. Só de fazer isso, muitas vezes, você já pode sentir essa região aqui. Sim? Dependendo do seu grau de encurtamento. Mas não tô sentindo nada. Ok? O que você vai fazer? Vai começar a escorregar pra lá. Pro lado da perna que tá esticada. Ó, vou vindo. Tá vendo? Aqui, ó, eu já abri um pouco mais. Sempre com a perna, o joelho virado pra frente, e o tronco para frente. Não posso subir o tronco nesse exercício, tá bom? O tronco lá pra frente. E aí, eu vou descendo cada vez mais. Dependendo do grau que você tá, pode ser que você consiga chegar no ponto de colocar os cotovelos aqui, ó. Aí, beleza. O que que eu preciso sentir nesse exercício? Os meus rotadores aqui, gritando. Mas não é um... Uma dor insuportável, né? A gente não trabalha com dor insuportável, porque senão isso acaba fazendo eu perder flexibilidade ao invés de ganhar. Tem que ser uma sensação de que está tracionando, está tracionando, sim, a minha musculatura. Mas não tá rasgando a minha musculatura. Ok? E aí, você permanece nesse exercício por 30 segundos. Conta até 30, devagar, sempre respirando. Vai começar a soltar essa musculatura, né? Os rotadores ali vão começar a ganhar flexibilidade. Terminou 30 segundos, fecha a perna devagar, alonga o outro lado. Sim? Passa uma semana, 30 segundos. Na próxima semana, passa pra um minuto. Um minuto com uma perna, um minuto com a outra perna. Depois, na terceira semana, aí você já vai estar em condições de começar a fazer o sapinho. Que são as duas pernas associadas, né? Com o joelho dobrado. E é onde eu consigo ficar um minuto na posição. Tudo bem? Essa é uma ótima maneira de você trabalhar os rotadores do seu quadril pra conseguir ir girando cada vez mais as suas pernas pra encaixar a abertura, pra depois eu ganhar flexibilidade, pra zerar essa abertura. Show de bola? Fez sentido? Mas o que é importante a gente ter clareza? Que não basta a gente ficar fazendo um monte de exercícios de alongamento pra posterior de perna, pra anterior, pra... Sendo que o que tá faltando muitas vezes é o encaixe da abertura. Os meus alunos que conseguem chegar na abertura zerada em oito semanas ou menos, esse encaixe pra eles já é algo muito fácil de fazer. Então, trabalhem no encaixe, porque isso vai facilitar a abertura de vocês. Show, meus amores. Beijo pra vocês. Boa semana. E eu vejo vocês nos stores ou vejo vocês na segunda-feira no nosso conteúdo gravado, tá bom? Beijo, beijo, beijo.